O dia que eu tô danado, o gatinho pra mim é cheiro! O pintinho mais o galo do lixão, trupuleiro! E o galo facilitou e o pintinho cantou primeiro! O pintinho mais o galo do lixão, trupuleiro! O pintinho mais o galo do lixão, trupuleiro! O pintinho mais o galo do lixão, trupuleiro! Tchau! Tchau!